Ai, 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 bebê Ai, 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 bebê Ai, 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 bebê Ai, 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 bebê Vai lá tá, vem na Pekzé Ai, 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 bebê É que ela ficou gamada Ai, 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 ai No poste da pita encromada Ai, 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 ai Agora ela quer me dar Implorando pra sentar Foi é que ela ficou gamada Ai 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 No poste da vida entromada Ai 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 Agora ela quer me dar Implorando pra sentar Ela só quer Quem é criminoso Quem importa a grota Quem tá cheio de ouro Ela só quer Quem é criminoso Quem importa a grota Quem andar com ouro Ela só quer Conjuntão da Nike, corte atualizado DJ JR, é do trem mais caro Conjuntão da Nike, corte atualizado Gordão do PC, é do trem mais caro Como é bom ser traficante Chove puta muito fácil Como é bom ser traficante Chove puta muito fácil Como é bom ser traficante Chove puta muito fácil Ela quer os criminoso Cria da favela Quer os criminoso Cria da favela Ai 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 Bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo quero beber E você até o dia amanhecer Toma, 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 ai 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 Bebê Toma e pode escolher Quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter E você até o dia amanhecer Toma pirocada forte até sua cheira é carter Grito o nome do putão LG, LG Que pode ter o pincetão LG, LG Grito o nome do putão LG, LG Que pode ter o pincetão LG, LG Um, um, uh, um Um, ah, um, um, прямо, uh, 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 um